Fala, galera! Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui apresentando mais um Notícia. Dessa vez estou aqui sozinha, solitária, para repercutir todas as últimas notícias do Flamengo. Mas vou contar com a galera aí no chat, que eu já vi que vocês já estão falando bastante. Então, assim, vamos curtir, comentar lá no grupo do Flamengo. Todo mundo tem aquele grupo que sempre fala só de futebol, sempre fala só de Flamengo. Então, assim, manda lá para a galera vir toda para cá, comentar bastante. A gente traz todas as últimas notícias. É só mandar um salve aí para a galera que já está no chat. Romário Mengão. Mengão é minha grande paixão. É isso. Pedro Leal, Tevez Miranda, Breno Trindade, Elcio Silva, Jailton, Bel, Leonardo, Edson. Está todo mundo por aqui. Samuel acabou de chegar. Então, assim, todo mundo vamos curtir. E hoje vamos repercutir bastante todas as últimas notícias do Flamengo. O que aconteceu, assim, nesse espaço curto de tempo, entre um Notícias, um Resenha? Então, vamos lá. Seguindo o planejamento, né? O Flamengo treina nesta sexta-feira com foco total no Racing. E quem ontem treinou com bola foi o Rodrigo Caio. E ele mandou um recado para a Nação Rubro Negra, que está aqui esperando a volta do zagueiro, né? O Lili mandou um profissional para avaliar toda a situação do Thiago Maia. Então, a gente vai trazer todas essas últimas notícias, que essa é bem quentinha, saiu hoje de manhã. E a gente vai repercutir bastante. Falando em Departamento Médico e dos lesionados, o chefe do Departamento Médico, Marcio Tanuri, marcou uma coletiva para hoje. Então, a gente vai projetar o que vai ser falado nessa coletiva. Vocês podem mandar as perguntas aqui para a gente falar lá na coletiva também, que todo mundo participe. Então, é isso. Temos também o quê? Focando na Libertadores, a classificação para as quartas de final. Ela é totalmente fundamental para todo o planejamento financeiro do Flamengo e para a contratação dos jogadores, principalmente do Pedro. E um portal afirmou que o Flamengo está de olho na situação do zagueiro Balbuena do West Ham. Essas e muitas outras notícias que vão surgindo no meio do caminho, a gente vai trazer hoje aqui no Notícias para vocês. Então, é isso. Produção, solta a vinheta. Voltei. Voltei. Vou dar mais uma passada aqui no chat. A Lohana Pires está dando um olá. Olá, Lohana. Tudo bem? Tiago Alcântara está aqui. Pelos estádios está aqui também. Vitor está aqui. Vaqueiro está aqui. Geraldo, está todo mundo por aqui. Alexandre Rebelo está aqui também. Elayne está aqui. Está todo mundo hoje. Hoje está bem movimentado para falar bastante. O Wellington quer saber já sobre o Diego Abes. Já está questionando o camisa 1 do Flamengo. A gente pode trazer também as últimas notícias assim, repercutir. As últimas atuações do Flamengo, né? Então, vamos trazer a primeira notícia que vamos falar hoje, que é o planejamento do Flamengo com foco total no Racing, né? O Flamengo enfrenta o Racing na próxima terça-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. E o que acontece? O Flamengo tem essa semana livre de treinamento, né? Vamos lembrar que o rubro negro folgou na quarta-feira, se reapresentou ontem no Ninho do Urubu, e já teve algumas notícias assim bem importantes que eu vou trazer para vocês, que foi a principal é aquela dos lesionados, né? O Maurício Willis já fez os exames após sentir aquele incômodo na posterior da coxa, que não enfrentou o Racing no primeiro jogo, mas graças a Deus não foi constatado nenhuma lesão no local, apenas um edema, então o tratamento do lateral é um pouco mais tranquilo. Rodrigo Caio, que é aquele que todo mundo quer saber, ele foi a campo na atividade de ontem, treinou com bola, sob os olhares do fisioterapeuta, né? Acompanhado de perto pelo departamento médico do Flamengo. E também tem o Pedro, que é aquele que está com a situação um pouco mais tranquila para o jogo de volta do Racing. Ele já está treinando forte, já está no processo final de transição, treinou com bola também, e ele está com grandes chances de atuar na partida contra o Racing. E seguindo o planejamento do Rogério Senna, o Flamengo treina nesta sexta-feira, né? E vai treinar com todos aqueles atletas disponíveis, porque ontem é aquele trabalho regenerativo, né? Os titulares fizeram atividade regenerativa e as reservas foram a campo normalmente. Já nesta sexta-feira vai todo mundo a campo, então o Rogério Senna vai ter todos os atletas que estão à disposição no campo, lá no Nindurubu, para treinar. Então é aquele momento que o técnico vai ter para lapidar toda aquela falha que o Rubro Negro vem tendo na defesa, fortalecer também o ataque que está precisando, né? O ataque do Flamengo vem fazendo boas atuações, mas ainda está pecando um pouco em finalização. Então o Rogério Senna chegou nessa parte crucial da temporada, que é quando você tem um respiro no calendário e consegue treinar a equipe. O Flamengo vai ter a semana livre, né? Vamos lembrar que treinou ontem, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e enfrenta o Racing na terça. Então assim, terá todos esses dias para concluir o planejamento, né? E a gente pode lembrar que para a partida do Racing, já tem alguns desfalques, que é o Natan e o Tuller, que foram expulsos na primeira partida e não vão entrar em campo. A gente pode lembrar também que a Comebol denunciou os jogadores, então os dois zagueiros vão precisar de uma nova avaliação da Comebol e podem desfalcar o Flamengo em até um mês. Então a gente tem que ficar ligado nessas últimas notícias, vamos trazer tudo para vocês. E eu vou passar mais uma vez aqui no chat, rapidinho. Cadê? Jailton está aqui, Letícia, fala que o Flamengo tem que vender o Gustavo Henrique, Léo Pereira e René e trazer o Balbuena. Vendeu o Michael e Vitinho, o Lincoln e trazer o meio de marcação, porque o que vale é a quantidade, é a qualidade e não a quantidade. Está bem crítico aqui. A Elayne Ribeira está perguntando se o Gabigol joga. Gabigol joga. A gente pode lembrar que ele saiu, né, no primeiro partido contra o Racing, deu aquele susto na torcida, a torcida ficou um pouco tensa com a situação, mas logo depois, no fim da partida, o Flamengo tranquilizou, falou que o Gabigol saiu. Estava no planejamento por conta da recuperação que ele está tendo. Davi Moreira está aqui falando. Cadê? Letícia Santos, dá um alô para a Barra do Piraí. Alô, minha xará. Deixa eu ver mais alguma coisa. Ó, a galera está aqui já falando do Vitinho. Vitinho está sempre aqui presente no chat. A galera sempre lembra dele. Então, mas vamos falar de coisas boas. Vamos lembrar o que está acontecendo agora com o nosso zagueiro, né? O Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, como eu disse, ele treinou com bola ontem. O fisioterapeuta e o Departamento Médico do Flamengo ficou ali de olho, mas o zagueiro já está treinando com bola. Mas ele ainda é dúvida por confronto. É possível que ele apareça lá entre os relacionados? Já deu até uma pista, né? Como eu disse, ele mandou uma mensagem à Nação Rubro Negra. Ele escreveu o foco, força e fé ao compartilhar um vídeo dele treinando ontem já com bola. Então, assim, o zagueiro está muito feliz nesse novo passo que ele está dando. Vamos puxar aí na memória que muita gente não deve nem lembrar qual foi a última atuação do Rodrigo Caio com o Manto Sagrado. Foi no dia 22 de setembro contra o Barcelona de Guayaquil há muito tempo, porque depois o zagueiro testou positivo para a Covid, foi convocado pela seleção, teve uma lesão. Ao se recuperar, quando ele estava sendo relacionado, teve novamente essa lesão, que é essa última que ele se recupera, né? Então, já está no processo final também ali. É possível que o Rodrigo Caio apareça entre os relacionados na terça-feira, mas a gente ainda não pode cravar, ainda não podemos ter uma certeza. Ele ainda é uma dúvida, sim. Porque o Departamento Médico do Flamengo trabalha muito com cautela, né? Porque não adianta você colocar o jogador em campo e aí ele simplesmente se machucar. Então, assim, está dando passos lentos para que não perca o Rodrigo Caio por mais tempo. Não só o Rodrigo Caio, como nenhum outro jogador, né? E aí, o Rodrigo Caio já treinou com bola, a torcida do Flamengo fica apreensiva para ele voltar, principalmente por conta de todo o problema do sistema defensivo que o Flamengo vem passando, né? Falando já em sistema, em problema de lesão, vou antecipar já uma notícia para encaixar aqui direitinho, que é que em meio a tantas lesões e problemas físicos, o Departamento Médico do Flamengo convocou uma entrevista coletiva que está marcada para esta sexta-feira, às 3h30, se eu não me engano. Vou dar uma conferida aqui, um minutinho, mas eu acho que é 3h30. Então, o chefe do Departamento Médico, Márcio Tanúrio, vai lá no Ninho para falar um pouco para todo mundo sobre essa questão, né? O Flamengo vem de muitas lesões, vem de muitos problemas físicos. Os atletas se recuperam de lesões e se machucam novamente. Ficamos muito tempo, o Flamengo ficou muito tempo sem ter todo o elenco à disposição. Na verdade, ainda não tem, né? Porque tem todos esses que estão fora, o Pedro, o Rodrigo Caio, o Isla e também o Thiago Maia. Então, assim, é preciso ter uma cautela. O Márcio Tanúrio vai lá, vai falar um pouco. A gente vai procurar saber exatamente o que está acontecendo lá no Departamento Médico do Flamengo. Ó, está todo mundo aqui, ó, perguntando. Estou perguntando se o Thiago Maia operou. Não, já vou trazer essa notícia rapidinho para vocês. Alain França, eu traria de volta o Rafinha e iria atrás do Miranda. É, mas o Rafinha deixou o Flamengo, foi lá para o futebol grego. Miranda aí, está todo mundo falando também. Será que seria uma boa contratação? Comenta aí para ver, quero ver o que vocês acham. O Alain, a Adan aqui está perguntando, o Pedro vai jogar. O Pedro, entre os três que estão hoje no Departamento Médico do Flamengo, é o que tem mais chance de ir a campo. Ele é o que está mais próximo, assim. Ele já está naquela reta final mesmo do processo de transição. Já está treinando forte com bola, que é o termo que a gente usa. O Flamengo já até publicou o vídeo falando exatamente isso. Então, assim, a expectativa é que o Pedro vá a campo, sim, contra o Racing. A galera aqui já está falando da CBF. Balbuena, Benítez e Germán Cano. Ó, galera aqui pedindo os rivais no time do Flamengo. É, cadê? Estão falando de novo aqui, ó. Manda o Léo Pereira embora, empresta o Gustavo Henrique, Vitinho, o Linco, reduz a folha salarial, traz o Rafinha. Ele está insatisfeito lá e traz de volta e ele reveza com o Isla. Ó, ousado o Alain falando aí sobre as possíveis modificações no elenco do Flamengo. E como eu disse sobre o departamento médico, vou lembrar agora a situação do Thiago Maia, que é a notícia, assim, mais quentinha que a gente tem hoje para vocês, que é o Lili vai mandar um profissional ao Brasil para avaliar toda a questão do Thiago Maia. Vamos lembrar o que aconteceu. O volante se lesionou na partida contra o Atlético Goianiense. Logo no dia seguinte, assim, o Flamengo já noticiou que ele teve um problema no joelho, né? Aí foi contratada a lesão ligamentar no joelho, uma lesão grave, bem preocupante, assim, para o departamento médico do Flamengo, que logo no dia seguinte, assim, já noticiou novamente que Thiago Maia e o departamento médico do Flamengo optaram pelo tratamento, aquele mais cautela, né? Aquele que demora mais, mas que não é feita a cirurgia. Em comum acordo, o Thiago Maia e o Flamengo optaram por isso, mas precisava de um aval do Lili, que é quem detém os direitos do jogador. Então, o Lili, logo depois de novo, o Flamengo emitiu um novo comunicado e disse que o Lili pediu que o Thiago Maia fizesse a cirurgia e o Flamengo acatou, o Thiago Maia também. Então, ficou decidido que seria realizada a cirurgia, que seria um processo cirúrgico, né? Uma recuperação um pouco mais, que demora um pouco mais de tempo. O que aconteceu? Foi marcada a cirurgia para o sábado passado, no dia 20, aqui num hospital no Rio de Janeiro. Só que no sábado, se não me engano, de manhã, o Flamengo veio novamente a público e disse que a cirurgia havia sido adiada, porque o Lili pediu. E aí, hoje, o nosso companheiro Benê Casagrande, ele trouxe que tudo isso aconteceu porque o Lili resolveu que iria acompanhar de perto toda a situação do Thiago Maia. Num primeiro momento, o que o Lili queria? Que o Thiago Maia fosse até a França para ser reavaliado pelos médicos do clube francês e tudo mais. Só que aí, o staff do Thiago Maia, o jogador e o Flamengo conseguiram um acordo com o Lili. E aí, dessa forma, o Lili vai mandar um profissional para o Brasil, que deve chegar aqui no Rio, no domingo, para acompanhar de perto toda a lesão do Thiago Maia. E aí, sim, a gente vai ter um novo parecer sobre o que vai acontecer com o volante do Flamengo. Porque o Thiago Maia, ele vem participando muito nas redes sociais, comentando bastante, assim, nesse processo aí de tratamento. E ele já fez algumas lives. Na mais recente, ele comentou que... Ah, perguntaram se ele havia feito a cirurgia. Ele disse que não. Ainda vou, eu acho. Então, assim, até o processo cirúrgico para o Thiago Maia parece um pouco confuso. E a gente vai ter essa certeza aí um pouco mais para frente. Daqui a pouco, a gente deve ter novas informações sobre esse assunto. E o Thiago Maia, a gente pode lembrar que ele está aqui no Flamengo para o empréstimo do Lille até junho de 2021. Devido a todas as boas atuações dele com o Manto Sagrado, o Flamengo já tem um pré-contrato com ele. O Marcos Braz já falou sobre isso recentemente. Já tem aquele acordo com o jogador. Não só com ele, mas com todos os jogadores que chegam para o empréstimo. O Marcos Braz disse que, assim como foi feito com o Pedro, com o Thiago Maia e o Pedro Rocha também têm aquele pré-contrato. Porque eles chegam com o valor de venda fixado. Então, eles já acertam com o jogador como é que seria o pré-contrato de compra. E já tem isso com o Thiago Maia. Só que tem que aguardar agora essa situação, principalmente por conta da lesão do volante. E também por conta da questão financeira. Como o contrato do Thiago Maia vence só em junho de 2021, o Flamengo tem um tempo a mais em relação aos outros contratos. como, por exemplo, do Pedro Rocha e também da renovação do Diego Alves, que a gente ainda está naquele mesmo impasse de sempre. Vou dar mais uma passada aqui no chat que a galera está falando. Ó, o Nilson está falando. O Isla tem números melhores que o Rafinha. Olha, eu gosto muito dos dois. Gosto bastante dos dois. Acho que em números o Isla é realmente melhor do que o Rafinha. Mas o Rafinha caiu nas graças da torcida rubro-negra muito por conta do jeito, da postura de líder. Então, acho que a galera ainda fica muito presa a isso, né? Mas acho que são excelentes laterais direitos. São, assim, excelentes mesmo. O Isla chegou para substituir num patamar igual, como a gente gosta de brincar, né? Não tem... Não deixou a desejar, em nada, assim. Excelente a contratação do Flamengo. E uma contratação muito rápida, né? O Marcos... Quando o Rafinha saiu, se não me engano, numa sexta, na outra quarta o Isla já estava aqui. O Marcos Braz e o Spindle foram até a Europa, conversaram com o Isla. Em menos de uma semana, o zagueiro já estava aqui... O lateral, desculpa, já estava aqui no Flamengo. Aí, ó... O Kako falou... O Rafinha era mais raçudo. Isso que era o diferencial dele. Eu acho que é essa questão mais do... Da postura do Rafinha mesmo, né? O Isla, ele é muito calado. Está sempre ali junto com a Rascaeta. A gente já viu várias vezes eles brincando, assim, em viagens, em concentração. Mas ele ainda tem aquela postura um pouco mais calada. Davidson falando aqui. Miranda pra hoje. Davi Moreira falando. Rodrigo Caio, Gustavo Gomes, Vitor Coelho, Estabal Buena, Júnior Alança e Mari. Ó! Cadê? Eu li um comentário aqui bom. Mas é que... Eu me perco, porque a galera fala dessa graças. É... A galera está lembrando a lesão do Pedro, né? Que eu citei aqui o Pedro e a situação dele com o Flamengo. A galera lembrou a lesão. Mas a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Nosso atacante já está treinando com bola, treinando forte. É possível que seja relacionado pro Racing. Então, pode ficar um pouco mais tranquilo. Esquecer as coisas que já passaram, né? Porque a gente não adianta ficar remoendo também. Agora já foi. Ele já está recuperado. Já vai a campo, muito provavelmente. Falando em ir a campo, né? A classificação da Libertadores é fundamental pro Flamengo contratar os jogadores em 2021. Foi o que eu disse. É... O Flamengo se reestruturou. É um dos clubes brasileiros com a melhor saúde financeira. Mas, claro que é o ano da pandemia e tudo isso que aconteceu. A perda da receita por conta da bilheteria. Alguns patrocínios que não foram renovados ou que cancelaram, né? Ficaram pelo meio do caminho. Então, a classificação pra Libertadores é fundamental pro Rubenego contratar os jogadores e pra dar aquele respiro financeiro em 2021. Isso porque o Flamengo previu ganhar uma quantia elevada em questão de bilheteria e sócio-torcedores como vinha acontecendo recentemente. Mas foi o que eu disse, né? A pandemia mudou toda a situação socioeconômica do mundo e afetou também os clubes de futebol. Com o Flamengo não seria diferente. Pra gente pode trazer aqui, ó. Sem o público nos estádios, o Flamengo, esses valores tiveram que ser revistos e uma perda estimada de 200 milhões de reais. Então, assim, o Flamengo teve uma perda de 200 milhões de reais só por conta da bilheteria. Então, ó como é que isso pesa no orçamento. Além disso, tem um fator importante que é normal que os clubes projetem todo o financeiro durante o ano de acordo com as premiações das competições que são disputadas. E o Flamengo foi muito ousado e projetou chegar à final da Copa do Brasil já garantindo pelo menos o valor que receberia se fosse o segundo colocado. E foi eliminado nas quartas como aconteceu lá, a gente sabe, né? Pelo São Paulo. O que fez com o Rubro Negro deixasse de ganhar 30 milhões de reais por baixo. Então, só nessa brincadeira o Flamengo já tem 230 milhões, né? Juntando a bilheteria mais a eliminação na Copa do Brasil. E desse planejamento, o Flamengo projetou chegar até a semifinal da Libertadores. O que acontece? É preciso que o Flamengo passe do Racing, passe do próximo adversário, que fique entre Internacional e Boca, chegue a semifinal para que o planejamento financeiro não seja afetado. Para que o clube consiga efetuar a contratação dos jogadores em 2021. E entre eles, o principal é o Pedro, o Marcos Braz. Em diversas entrevistas coletivas, já deixou claro que o Pedro é a prioridade número um do Flamengo para a contratação. E aí, depois, vamos acertar as outras, né? Como ele já disse. E para a contratação do Pedro, o Flamengo precisa desembolsar 14 milhões de euros. Na cotação atual, dá mais de 90 milhões de reais. Então, o Flamengo precisa concluir essas metas que foram estipuladas para 2020, da premiação das competições, para conseguir ter um retorno financeiro e efetuar a contratação dos jogadores. O Pedro é o principal, como eu disse, mas também entra o Thiago Maia, entra o Pedro Rocha, que pode ser ainda uma opção. A galera, geralmente, aqui no chat, acha que o Pedro Rocha não precisa, mas eu ainda acho que precisa. Então, comenta aí o que vocês acham sobre isso. E também a contratação de nove jogadores para o elenco em 2021, né? Tanto na zaga, no sistema defensivo, no ataque, o Flamengo já mostrou que vai se reforçar novamente. A gente pode lembrar também que o Rubro Negro fez diversas contratações para a base, né? O Flamengo vem reforçando muito a base, comprando jogadores de outros clubes para jogar no Sub-17, no Sub-20. Então, é todo um planejamento financeiro que pode ser afetado com essa situação, né? Vou passar mais uma vez aqui. Ó, vou lembrar de novo que o Flamengo marcou uma entrevista coletiva, né? Que vai ser feita pelo chefe do departamento médico, Marcio Tanuri, e será às três e meia. E você vai poder acompanhar tudo aqui também, no Colômbia do Flá, que vai ser feito ao vivo por aqui também. Então, você pode ficar ligado que vamos repercutir toda a entrevista ao vivo, justamente na hora. Ó, vamos passar aqui, ó. Estão perguntando já do Balbuena, já vou falar. Ó, Tiago Oliveira está aqui. Um beijo. É, Fran Sinaldo. Boa tarde. Em que pé está a renovação do Diego Alves? E por que essa zaga e o Hugo, como sem experiência, em 2021 será difícil? O Diego Alves está na mesma situação que a gente vem trazendo todas as semanas. A gente sempre dá um parecer. Há uma divergência grande financeira entre o Ninho e a Gávea. O que aconteceu foi que, na situação da renovação, o Flamengo tratou com muita cautela todas as renovações, né? A gente pode lembrar também a do Diego Ribas, que foi uma novela. Não foi diferente com a do Diego Alves, só que essa novela ainda não terminou. Por conta da pandemia, o Flamengo decidiu que só iria renovar o contrato ou efetuar novas contratações logo quando começasse o Campeonato Brasileiro. Então, toda essa situação só começou a ser resolvida a partir de agosto, que foi quando aconteceu a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partir daí, o Flamengo conseguiu renovar com o Diego Ribas e começou logo depois a renovação com o Diego Alves, que não teve fim até agora. Porque Marcos Braz e o Bruno Spindle sentaram, conversaram com o goleiro, entraram em acordo no tempo de contrato, no valor de premiação, em todos aqueles quesitos burocráticos e também no valor de salários. Só que receberam um ok, foi tudo certo. Só que quando foi para o trâmite lá na Gávea, houve um embarreiramento. A parte financeira do clube não entendeu que seria um bom valor para o Flamengo. E aí está nessa divergência ainda, as partes ainda precisam acertar, sentar e conversar novamente. Mas o Marcos Braz também, ele sempre muito solícito, já falou aqui com a gente, já falou em outros portais também. que segue muito tranquilo, que a situação vai ser finalizada o mais rápido possível. Mas a gente pode lembrar que tem... Não vou fazer as contas, que vou confessar que não é o meu forte. Mas é um pouco mais de 30 dias de contrato, porque o contrato se encerra em 31 de dezembro. Então, assim, a gente está em 27 de novembro. Então, assim, realmente, para renovar com o Diego Alves, o Flamengo vai ter que correr contra o tempo, mas acredito que vai ter um final feliz. E você falou também, Fransinaldo, sobre a questão da zaga e o Hugo, né? O Diego Alves, a gente pôde ver a necessidade dele para o time do Flamengo, ainda que seja muito criticado por uma parcela da torcida, mas, assim, a necessidade dele lá na partida contra o Racing. O jogador com muita experiência, né? Muitos anos de campo ali, muitos anos de futebol, conseguiu segurar o jogo ali naquele jeito. O Flamengo mostrou uma outra postura jogando um jogo decisivo de Libertadores, que em anos anteriores a gente não estava nem um pouco acostumado, né? O Flamengo conseguiu arrancar um empate de um a um lá com o Racing na Argentina. Ainda que a torcida do Flamengo tenha total ciência, né? Que poderia ter saído com a vitória, o resultado não foi tão ruim assim, ainda mais pelas circunstâncias do jogo. O Flamengo teve um jogador expulso, jogou quase 20 minutos com um a menos, teve um jogador do banco também expulso, gol anulado para os dois lados, então, assim, uma situação um pouco complicada, um a um saiu até bem. Ó, Leiala está falando aqui, Letícia, gosto muito do Isla, mas, sem dúvidas, o Rafinha é bravo na nossa lateral direita. É exatamente isso, é questão de identificação, né? O Rafinha é brasileiro, sabe como é que funciona o Flamengo, já falou que torcia também, então, assim, ele já chegou aqui abraçando o manto, a torcida se identificou naquelas resenhas, pagodinhas, todas essas situações, então, a torcida abraçou muito o Rafinha e sente falta nisso no Isla, né? Mas, assim, dentro das quatro linhas, dentro do campo, eu acho que o Isla não deixa a desejar, assim, não. Ó, Lohana, você fez a conta, falou que são 34 dias, eu vou confiar aqui, ó, Lohana que está falando que são 34 dias, eu não fiz a conta. Deixa eu ver. Silvana, boa tarde, sou colorada e gosto muito do programa. Obrigada, Silvana, sempre um prazer vocês estarem aqui, podem participar tranquilamente, somos amigos de todo mundo, fico muito feliz com a sua mensagem. Deixa eu ver mais alguma aqui, ó, Alessiana está pedindo salve. Cadê? Arthur Viana, acho mais fácil o Pedro voltar do que o Rodrigo Caio. Então, Arthur, a gente trouxe já aqui nessa notícia que é exatamente isso, o Pedro, dentre os três que estão hoje no departamento médico e o Flamengo tenta recuperar tempo contra o Racing, a gente tem uma escala. O Pedro é o mais provável, depois a gente tem o Isla e só depois o Rodrigo Caio. Se vocês pudessem escolher um, quem vocês escolheriam? Comenta aqui pra mim, se vocês pudessem escolher somente um pra entrar em campo contra o Racing, quem vocês escolheriam? Ó, Carlos Silva, boa tarde, estou assistindo aqui da Paraíba. Um beijo. Alguém aqui comentou que o Rafinha é bom no ataque, não, desculpa, o Isla é bom no ataque e o Rafinha é mais explosivo, concordo. Ó, eu fiz a pergunta aqui, já está todo mundo respondendo, o Rodrigo Caio, não teve um ainda que comentou outro nome, a não ser o Rodrigo Caio. Ontem eu trouxe isso também, o João me deixou nessa sinuca de bico aí pra escolher um. Eu escolheria o Rodrigo Caio, sem muitas dúvidas, porque ele faz total diferença no sistema defensivo do Flamengo, então o Rodrigo Caio seria pra mim assim, se fosse pra escolher um, instalar o dedo, falar assim, vai jogar 100%, eu escolheria o Rodrigo Caio tão bem como a galera aqui, ó. Só um reggae time aqui, ó, ele comentou Pedro, o Jonathan comentou todos, ó, se fosse todos, seria, vai ser ótimo se acontecer todos, né, eu acho que tem grandes chances de todos estarem relacionados, se serão titulares ou não, a gente vai ver no decorrer das atividades dessa semana, né, com o Rodrigo, com o Rogério Senna, desculpa. Alzira, você chegou, tudo bem? Senti sua falta aqui, Alzira está sempre aqui com a gente, membro do canal, então, falando em ser membro, seja membro aqui, ó, tem um botãozinho, só você clicar rapidinho, a gente costuma brincar que é mais barato que uma coxinha, então, é só ser membro aí, vocês ajudam muito a gente, vamos subir o like também, não dói o dedo, só apertar o like, compartilha no grupo do WhatsApp, todo mundo que comenta sobre o Flamengo, é, estão perguntando por que o Flamengo não readquire os métodos de Jorge Jesus? Seria um, é um bom questionamento, seria, teria sido tudo mais fácil se isso tivesse acontecido desde o início, após a saída do português, e não só isso, vou trazer aqui que o William Arão, em recente entrevista à Flá TV, ele trouxe que agora é o momento que os jogadores estão mais próximos do que faziam antes, né, ele faz referência a 2019, então, assim, o time do Flamengo abraçou muito o estilo de jogo do Rogério Senni, como o Rogério Senni prepara a equipe, que é similar, a explosão, todas aquelas questões, assim, lá no CT Ninho do Urubu, são muito similares ao que acontecia com o Jorge Jesus e o time está acostumado, né, então, o William Arão já comentou sobre isso e deu aquela tranquilizada para todo mundo. É, a galera aqui perguntando do Dedé, por que não fica com ele? O Dedé, vale a pena investir no Dedé, começou uma galera aqui a falar do Dedé, o Dedé é um zagueiro que fez uma boa atuação no futebol brasileiro, esteve perto do Flamengo inúmeras vezes, né, mas nunca chegou a vestir o manto sagrado. Cadê? Ah, o Nilson lembrando, mas numa hora de uma grana a mais, o Rafinha não pensou duas vezes para ir embora. Pode ser viúva de quem quiser, exatamente, né, o Rafinha deu aquela entrevista coletiva muito emocionado ao se despedir do Flamengo, lembrou sobre tudo que passou, mas tinha um acordo com o rubro negro que se fosse necessário poderia sair de graça e foi o que aconteceu, né. Ó, Venildo aqui falando, eu percebi o modo de jogo de Rogério Senna logo no seu primeiro jogo do Flamengo. Isla é, ó, Carlos Amorim, Isla é bom, só falta agressividade. É, exatamente isso, é o que todo mundo sente um pouco a diferença. Carlos Silva, lembrando do Pablo, o zagueiro, aquele que nem precisa ser mencionado, né, campeão da Libertadores com o Flamengo, seu primeiro título na carreira e logo um título de expressão assim, ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 24 horas. Vamos passar também a notícia aqui, todo mundo quer saber sobre o sistema defensivo do Flamengo e segundo o portal da ESPN, o Flamengo monitora a situação do zagueiro Balbuena do West Ham. Vou trazer aqui também as informações que essa saiu também quentinha aqui. É um zagueiro que atua no futebol inglês, né, ele está na reta final do contrato com o clube inglês, vínculo termina em junho de 2021, segundo o que está aqui no site, que a gente publicou agora no Colômbio do Flá, e o Flamengo analisa com cautela a situação do jogador, porém, o defensor, a gente pode destacar que ele ainda não foi procurado pelo West Ham para a renovação de contrato, então por isso que o Flamengo fica de olho aí na situação para quem sabe não executar a contratação desse zagueiro para se juntar ao elenco rubro-negro. Não sei o que vocês acham, vocês topariam o Babuena aqui no Flamengo, vestindo um manto sagrado, zaga precisa dele, vou trazer aqui um pouco dele sobre o Babuena para vocês. Ele tem 29 anos, já atuou no futebol brasileiro, quando defendeu o Corinthians por dois anos, entre 2016 e 2018, conquistou alguns campeonatos paulísticos, campeonato brasileiro, e ele foi eleito o melhor zagueiro do Brasileirão na temporada de 2017. Ele está lá no West Ham desde 2018, entrou em campo 56 vezes pelo clube inglês e marcou três gols. Na atual temporada ele tem sido pouco utilizado, por isso que o West Ham ainda não sentou para conversar com ele sobre a renovação de contrato, e de acordo com a ESPN, o Flamengo monitora a situação do zagueiro. Não sei, gente, o que vocês acham? Acham que é uma boa contratação para o Flamengo? Estão dizendo aqui, eu toparia um zagueiro que se vier, vai ser bom, para o Flamengo, vende o Gustavo Henrique, Léo Pereira e contrata o Balbuena. João Batista está falando, estão pedindo o Rodrigo Caio e o Dedé, dois zagueiros bichados, não vai funcionar. Uma situação complicada, o Dedé, a gente sabe de todo o histórico de lesões, o Rodrigo Caio tinha um histórico também, mas em 2019 fez uma temporada excelente com o Flamengo, vai se lesionar agora, e teve duas lesões recorrentes, que provavelmente vai ser um dos assuntos mais tratados hoje na coletiva do Marcio Tanuri, chefe de departamento médico do Flamengo, que vai acontecer às três e meia, você pode acompanhar tudo aqui no coluna do Flamengo também. Ó, Jonathan está falando, seria uma boa, jogaria Rodrigo Caio e Balbuena, o Zira aqui, sempre presente, o Balbuena é bom jogador, melhor do que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, a galera está aprovando a contratação do Balbuena, então, seria uma boa contratação, de acordo aqui com o nosso chat, que está sempre comentando tudo, vou dar mais uma passadinha aqui, pedir mais um like para vocês, manda lá no grupo dos amigos, para todo mundo, Felipe está perguntando algumas chances do Pablo voltar, não, o Pablo, o Arsenal já efetou a compra do Pablo, o Flamengo já até emitiu todos os valores que foram arrecadados, não vou lembrar aqui exatamente, mas, por enquanto, nenhuma chance do Pablo voltar, a torcida do Flamengo sente bastante saudade do jogador, né, caiu como uma luva, eu sempre brinco que o Pablo caiu como uma luva aqui no Flamengo, cadê, Balbuena seria a salvação do Flamengo nesse momento, olha, seria a salvação, a gente pode lembrar que o Flamengo, para um jogo contra o Racing, o Flamengo tem Gustavo Henrique, Léo Pereira, os dois zagueiros experientes e dois jovens da base, o Noga e o Otávio, e Túlio e Nathã foram expulsos, o Rodrigo Caio, que é o zagueiro assim, titular zaço, ainda é dúvida, então, tem que aguardar aí a situação, Pablo joga mais, Pablo joga muito mesmo, jogou muito, e vou trazer mais aqui rapidinho, cadê, ó, vou encerrar aqui o chat com uma coisa, o Breno tem idade, trouxe uma coisa que a gente já falou aqui na notícia, que é, vamos pensar primeiro em atingir as metas, para depois pensar em contratação, que foi a notícia que eu trouxe sobre o Flamengo ter planejado metas com retorno financeiro, para então conseguir contratar os jogadores em 2021, então, é preciso que o Flamengo realmente consiga a classificação na Libertadores, pelo menos até a semifinal, que foi o que foi projetado, para que não tenha mais dificuldades, assim, financeiras, para não precisar ficar fazendo conta, assim, vamos brincar de dizer. Galera, está lembrando que o Natan e o Tuller também foram denunciados pela Comebol, além da expulsão, então é provável que eles desfalquem o Flamengo por mais tempo do que só esse jogo do Racing. Vou dar uma passada aqui em todas as últimas notícias, se você quiser assistir tudo assim de novo, só arrastar aqui o botãozinho rapidinho, e aí vocês vão conseguir ver tudo o que foi passado. Flamengo seguindo o planejamento da Libertadores, do Rogério Cênio, o Flamengo treina nesta sexta-feira com foco total no Racing, o rubro-negro tem essa semana livre de treinamento, então treina nesta sexta-feira. E falando em treinamento, uma notícia boa para a nação rubro-negro, o Rodrigo Caio treinou com bola, mandou um recado à nação, aquela frase foco, força e fé, que ele já estava voltando, treinou com bola ao lado dos fisioterapeutas do Departamento Médico do Flamengo, e possivelmente pode até ser relacionado para a partida de terça-feira. Falando em outro lesionado, a gente pode lembrar do Tiago Maia, que tem uma nova situação, assim, o Lili pediu para que um profissional viesse até o Brasil para analisar de perto toda a situação do Tiago Maia, então, assim, primeiro ficou decidido que ele seria operado, né, seria feita a cirurgia, mas a cirurgia foi cancelada, porque o Lili quer que o profissional venha até aqui, faça de perto todos os exames para depois ter uma nova decisão, então, assim, a gente vai precisar acompanhar aí para saber o que será feito nesse caso do Tiago Maia. Falando nessas duas lesões, né, de Rodrigo Caio e Tiago Maia, tem o Pedro também, o Isla, o chefe do departamento do Médico do Flamengo marcou uma entrevista coletiva para hoje, nesta sexta-feira, às três e meia, você pode conferir tudo aqui no canal do Coluna do Fla, a gente vai fazer a transmissão ao vivo, você pode ficar aqui ligado, que a gente vai trazer tudo isso para vocês. E a classificação da Libertadores é fundamental para todo o planejamento financeiro do Flamengo e a contratação dos jogadores para 2021, inclusive o Pedro. O Pedro é aquele jogador que toda a nação rubro-negra quer que seja contratado, já está pedindo, o Flamengo tem o Pedro como prioridade total, mas para isso é muito importante, é fundamental que o rubro-negro passe do Racing, passe também das quartas de final e chegue pelo menos à semifinal da Libertadores para que o retorno financeiro seja o suficiente para efetuar boas contratações em 2020. Ih, desculpa. E para encerrar, a última notícia que a gente trouxe foi sobre um possível zagueiro vestindo um manto sagrado. De acordo com a ESPN, o Flamengo monitora de perto a situação de Balbuena, o zagueiro do West Ham. Vamos lembrar que ele está agora lá no futebol inglês, mas já estou aqui no Corinthians, então assim, é bem conhecido do futebol brasileiro e pela galera aqui no chat, está todo mundo aprovando essa possível contratação. Então é isso, gente. Vou dar mais uma passadinha aqui. Joana Carrilho, um beijo. Elayne estava aqui também. Alan França, Ellison, Arthur Viana, está todo mundo aqui. Então, muito obrigada. Vocês acompanharam aqui. Eu sozinha hoje para dar todas essas notícias de Flamengo. Fico muito feliz que vocês tenham acompanhado, tenha tornado tudo muito mais leve. Então foi um prazer. Obrigada. Fiquem ligados. Às três e meia, aqui teremos toda a transmissão da coletiva do Marcio Tanuro. Então a gente vai ficar ligado por tudo o que está acontecendo dentro do Departamento Médico do Flamengo. Então fica ligado aqui, o Coluna do Flá vai fazer toda a transmissão e vamos repercutir muito também no site Coluna do Flá, só vocês ficarem ligados também nas redes sociais, no site, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Aqui, então, se inscreva no canal, fique sempre ligado, ative o sininho para receber todas as notificações. Alzira, um beijo, você está sempre aqui com a gente. Lohana também. Então é isso. Muito obrigada e saudações rubro-negras. Tchau. Tchau. Tchau.